Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje atendendo ao pedido de um inscrito, Kleber Araújo, ele me fez a seguinte pergunta Sensacional seus vídeos, obrigado! Tem como fazer um tutorial de gravação de violão, compressão e equalização? Pra gente poder iniciar essa aula aqui, certo? O tema dela vai ser mixando vozes e violão Então se você gostou do tema de hoje, já deixa seu like Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho Pra sempre que sair vídeo novo esse vídeo chegar até você Então, vamos para a aula de hoje! Pra gente poder iniciar aqui já essa mixagem, o que que acontece? Primeiro você tem que saber o que? Captar o seu violão, que vai mandar muito na captação também vai ser a reverberação da sua sala A questão também dos microfones que você tem que ter Particularmente eu uso um dinâmico, né? Pra captar os graves do violão E uso um condensador pra captar os médios e os agudos no braço E o dinâmico eu jogo ele na caixa do violão, na boca, próxima à boca A altura, você tem que saber a altura que vai ficar os microfones Então tudo isso daí você tem que saber pra você poder começar a gravar Outra coisa, a acústica da sua sala vai mandar muito Porque dependendo da situação você não vai captar legal Vou ensinar aqui a como você equalizar e você comprimir esse vocal e os violões Tá bom? Primeiro, aqui tá meus violões Vamos mostrar aqui só os violões, ó Eles juntos estão assim, ó Primeiro, eu já tô sabendo aqui que o quê? As fases dele, tá dando cancelamento de fase Tá bom? Então eu vou fazer aqui o seguinte, ó Lado R, lado L Vamos ouvir agora o violão Olha a diferença Então, ou seja, ele já chegou com o corpo, né É, ficou cheio Então assim, eu vou colocar aqui o 84, vamos ver Olha aí, já ficou bonito o nosso violão Agora pra ponto de partida de início Eu vou colocar aqui um equalizador da FabFilter Se você ainda não tem ele, dá uma olhada aí nos vídeos do meu canal Tá bom? Que tem um link pra você poder fazer o download, tá Então, vamos lá Eu não vou conseguir falar muito, galera Mas vocês vão olhando aí o que eu vou basicamente fazendo aqui, tá bom? Eu não vou conseguir falar muito, galera 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 Aqui eu já fiz o seguinte, ó 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 Da Waves, ó Da Waves, cadê? Olha ele aqui, ó Um fase da Waves Mas pra que isso, hein? É simples, cara Se você não sabe usar ele, é um ótimo plugin Use ele, porque ele vai te ajudar muito mesmo, cara Muito mesmo Deixa eu ver se tá fora de fase aqui Ó, aqui ele não tá fora de fase Ó, aqui ele não tá fora de fase Então tá ótimo Em outro vídeo, eu explico como usar ele, tá bom? Vamos lá Vamos lá, continuando aqui Vamos lá, continuando aqui Agora eu vou pra parte de compressão É... Cadê o TubeCast? Opa, TubeCast não é... O quê? Vou usar um Puig Mono Ele é valvulado, né? Pra quem não sabe É... Opa Ouça a diferença do violão antes Sem a equalização E agora com a equalização Primeiro sem Agora com a equalização Show de bola Vamos agora comprimir Início de partida Eu vou usar aqui um 7,6 Vou colocar aqui um 7,6 Deixa ele comprimindo mais ou menos aqui Eu vou abrir bastante o release dele Sem o compressor Com o compressor Com o compressor Ficou mais cheio, né? Agora que você copia, ó Pra você copiar os... É... O que você fez em cima Pra outra track É fácil Você clica em cima Arrasta aí Joga pro lado Vamos ouvir os dois violões? A diferença A diferença é que um tá só no microfone grave E o outro vai tá só no microfone condensador Esse era o meu condensador Esse era o meu condensador E o meu condensador Já não sei mais O que vou fazer Me deu uma resposta Meu Deus, por que? Meu Deus, por que? Eu não acho paz Eu não acho paz Não vejo paz Então paro e olho pra trás Vejo o que fez O que fez por mim Estou cansado Mas ainda estou aqui Não tenho dúvidas Vou conseguir Ser fiel Até o fim Já é tanta aflição Não aguento Agora eu vou direcionar pra cá Vou abrir mais um aqui né Um reverb largo E um curto Opa Deixa eu jogar ele ali Na verdade né Reverb Tirar um pouco dessa ambiência aqui Largo e agora eu vou colocar aqui ó Colocar esse aqui mesmo Que esse aqui tem uma sala bem legal Cadê? Aqui ó Aqui ó Tem uma sala bem bacana Aí agora Eu vou fazer o seguinte ó Nesses violões mesmo ó Que eu vou conseguir Ó Vou direcionar os violões pro sete e meia Se só abaixa o volume pra ele somar junto Aqui ó Aqui ó Com o comp 2 Coração Com o comp 2 Com o comp 1 Com o comp 1 Com o comp 1 Amém. 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 Vejo paz, não vejo paz. Então paro e olho pra trás. Vejo o que fez, o que fez por mim. Estou cansado, mas ainda estou. Já é tanta aflição, não aguento mais. Então paro e olho pra trás. Vejo o que fez, o que fez por mim. Estou cansado, mas ainda estou aqui. Será que eu vou conseguir? Ser fiel até o fim. Já não sei mais, o que vou fazer. Me dê uma resposta. Meu Deus, por quê? Meu Deus, por quê? Eu não acho paz, não vejo paz. Então paro e olho pra trás. Vejo o que fez, o que fez por mim. Estou cansado, mas ainda estou aqui. Não tenho dúvidas, vou conseguir. Aquele vocal, vou colocar um gate também. Já é tanta aflição, não aguento mais. Então paro e olho pra trás. Vejo o que fez, o que fez por mim. Estou cansado, mas ainda estou aqui. Será que eu vou conseguir? Vou colocar um delay aqui. Ser fiel até o fim. Já não sei mais, o que vou fazer. Me dê uma resposta. Meu Deus, por quê? Meu Deus, por quê? Eu não acho paz, não vejo paz. Então paro e olho pra trás. Vejo o que fez, o que fez por mim. Estou cansado, mas ainda estou aqui. aqui. Não tenho dúvidas, não vou conseguir. Já é tanta aflição, não aguento mais. Então paro e olho pra trás. Então paro e olho pra trás. Vejo o que fez, o que fez por mim. Estou cansado, mas ainda estou aqui. Será que eu vou conseguir? ser fiel até o fim. Já não sei mais, o que vou fazer. Me dê uma resposta. Me dê uma resposta. Meu Deus, por quê? Meu Deus, por quê? Eu não acho paz, não vejo paz. Então paro e olho pra trás. Vejo o que fez, o que fez por mim. Estou cansado, mas ainda estou aqui. não tenho dúvidas, vou conseguir. Então vocês viram que, eu fiz aqui uns buzz, né? Abri os violões, comprimi os violões, equalizei os violões, equalizei o vocal, que eu já sabia qual que era a frequência. E comprimi também esse vocal. Abri ele pra os seus buzz, né? Cada um no seu devido lugar. Então vocês viram que a voz veio à frente, né? Vamos ouvir o vocal sem nada. Agora o vocal com os plugins. E eu vou conseguir. Ela tem mais corpo. Ser fiel até o fim. Ó, aqui dentro do vocal dele, eu vou colocar também um reverb. Pra poder trazer mais, né? Mais corpo. corpo. Vou colocar mais corpo aqui dentro. Vou deixar aqui a sala com quatro, mais ou menos. E vou abrir esse pré-delay aqui. E eu vou conseguir. E mais? Ser fiel até o fim. Já não sei mais o que vou fazer. Me deu uma resposta. Meu Deus, por quê? Meu Deus, por quê? Eu não acho paz, não vejo paz. Pré-delay por mim. Eu paro e olho pra trás. Vejo o que fez, o que fez por mim. Estou cansado, mas ainda estou aqui. Aqui é bom também às vezes tirar os graves, ó. Não tenho dúvidas. Vou conseguir. Já é tanta aflição. Não aguento mais. Então paro e olho pra trás. Vejo o que fez, o que fez por mim. Estou cansado, mas ainda estou cansado. Então, vocês viram que deu um super peso, né? Sem nada. Que eu vou conseguir. Ser fiel. Com tudo ligado. Que eu vou conseguir. Ser fiel. Até o fim. Já não sei mais. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo de hoje, já deixa seu like. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Ative o sininho pra sempre que serve de novo esse vídeo chegar até você. Tamo junto. Só em Jesus Cristo a salvação. Deixa nos comentários aí, tá bom? Se você tem alguma dúvida que eu vou responder a todos. Tchau, tchau. Um forte abraço a todos e até mais. Tchau.